Oi pessoal, hoje eu tô na praia, eu vou ensinar vocês a fazer estrelinhas. Olha, primeiro vocês saibam aqui, aí. Olha que estrelinha maravilhosa. Eu vou acolher com a minha amiga pra trazer no bicho também, vou lá chamar. Ó, cuidado com a vida. Quero a você, o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir esvoque. O sol, o meu e o mar, pode pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Tatuia? Parece aquelas conchas lá da, aquela concha que abre. Mas é essa, é essa que ele pegou. Esse aqui ele não comeu? Aham, comei. É bom? É. Diferente do Tatuia. Me mostra o que tu tá fazendo, Helena. Me mostra aí, o que tu tá fazendo. Eu mei. Quase. Mas tá aqui pra câmera. Bota esse telhão, Chegai. Aqui, Miguel, vem cá. Chegai, tá muito divo, né? Aí a gente tá na trilha. Gente que não tem dinheiro pra fazer nenhum de morar. E aí mora no meio do mato. Não tem dinheiro nenhum. Pô, mas é que ela dos caras aí nem falou. Aí, se a pandemia já acabou, Miguel? Não. O que que essa galera tá fazendo aí então, pô? Nem sabe que os iluminatis estão controlando a vida deles, né? Nem sabem. O que eu quero saber? Onde você lava sua roupa Que eu quero saber Que eu quero saber Para poder eu lavar com você Onde você lava sua roupa Que eu quero saber Que eu quero saber Para poder eu lavar com você Pessoal, gente Olha, a gente está lá, aqui Na trilha A gente está lá, a gente está lá Donde você lava sua roupa Eu quero saber Quero saber, quero saber Eu quero saber Quero saber, quero saber Para poder Ir lavar com você Eu quero saber E eu quero saber